Rapaziada, dia 8 de março de 2023, pescador? Wesley de Campinas Aí, a bagaçada que o rapaz tá fazendo lá, ó Vai até às 6, hein? Tem chão? Tem que tá moendo, ô Tá bom no turno aí, rapaziada, ó Só encostar só tilápia de padaria Quanto deu? Umas patinga Deu patinga também? Você ligou a balança? Vamos ver aí Dá uma ligada aí pra ver Zerou? Levanta um pouquinho, faz um favor Deixa eu dar uma pausada aqui Aí, virou É, rapaziada, aí, ó Solta aí, por favor 20... Ai, quase 23 quilos Parabéns, ué Patrão Tá top, hein, rapaziada É só encostar, hein Um salto pros atolados É isso aí, rapaziada, ó Tamo com bastante vaga aí, ó Só encostar, hein E lembrando que hoje tem soltura de pirarucu, rapaziada Ó o pesqueirão como que tá aí, ó Duas e... Meia da manhã é o pesqueirão, ó Tamo com bastante vaga, rapaziada Aqui tá encostando bem tilápia, hein A rapaziada que gosta de bater tilápia É só encostar nas cabeceiras aí, ó Tá show de bola, rapaziada Beleza? A rapaziada A rapaziada A rapaziada